Eles cometeram crimes, evidentemente uma das condições para que eles possam ser reinseridos na sociedade timorense é que aceitem passar pela justiça. Pelo menos os cometeram crimes. Perdão, mas tem que insistir também na justiça. Fisicamente, o Bispo Dom Basilo do Nascimento, hoje, lá com a Ana Rússia, Xarani, Timor, Tomac, Nifutarlé, mas bem-vindo o espírito na fátima e a memória de Timor-Oantomac. Dom Basilo do Nascimento, simulado o sacerdotado da Nailulígnia, e aqueles que tinham razão de atosia de Rússia. Os serviços tinham razão de Rússia, em Portugal e na França, mas eles tinham razão de atosia de Rússia. Eles tinham razão de atosia de Rússia, e eles tinham razão de atosia de Rússia, e eles tinham razão de Rússia, Padre Basilo do Nascimento, simulado o administrador apostólico, e o Bispo Iha Tinanaba. Mas eles tinham razão de atosia de Rússia. O Bispo Dom Basilo, simulado o Nascimento, e o Bispo Titular de Oceano Bocão, e foi, simulado da Rússia, e o Papa João Paulo II. O Bispo Dom Basilo do Nascimento, e o Bispo Dom Basilo do Nascimento, e o Bispo Dom Carlos Belefoti, Espírito Positivo, Rússia Amurulipot, uma creda católica de Amém. Temendo a morte, a maior parte dos repórteres segue o caminho do aeroporto. A Indonésia, uma vez mais, cumpriu o seu objetivo. Milhares de timorenses, uns levados pelo exército e outros por vontade própria, fogem para o outro lado da ilha, atravessando com o que podem afrontar entre os dois timores. A ira integracionista, usaria o fogo como a principal arma. Dili é consumida pelas chamas e totalmente pilhada. Bairros inteiros, ficam reduzidos a escombros. Mas a destruição não é tão aleatória quanto parece. Os primeiros edifícios arrasados foram a sede dos direitos humanos, em da Cruz Vermelha Internacional e, pela primeira vez em 24 anos de domínio indonésio, as instalações da Igreja Católica Timorense. Da Diocese de Dili e da Casa do Bispo, pouco resta. D. Ximenos decide sair, mas antes falará com o outro bispo, o de Baucal. Ele antes de sair para Darwin passou por aqui, dormiu cá e isto foi no dia sete ou seis à noite. Reunimos-nos os dois também aqui nesta sala. Foi quando ele me disse que ele estava com ideias de ir à Jakarta, comunicar as coisas a um anúncio apostólico e depois que, porventura, sairia para a Europa. E eu, na altura, disse-lhe logo que sim que ele saía e ficava eu. Sem doer nenhuma, sem pensar nas consequências da minha decisão, mas combinámos. Combinámos, de facto, que saindo um, o outro tinha que ficar. A caminho do Vaticano, o Bispo vem a Lisboa para, uma vez mais, dar a voz e assumir o testemunho. Sua Excelência, Presidente da República, Doutor Joao Sampaio. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Posso dizer que se pode verificar um genocídio, uma limpeza das aldeias, das vilas, dos habitantes, quer da independência, quer da autonomia. Toda gente levada para Atambu ocupa. Não sei qual a estratégia dos indonês. Por isso, já na Austrália, eu dizia, quando o Sr. Xanana Guzmão entrar em Dili, como presidente, encontrará apenas árvores, plantas, pedras e animais. Não encontrará timorenses. O referendo nebe acontece. Já tinha um bom nome de Atacianon recensura. O de RaiTimur Lorozã, a Correia do Rússia, Rússia, Indonésia. O de Ação, Rússia Grupo Integraçonista, o de Ação, o Grupo Integraçonista, provoca a tensões. O de Sunu Uma, no ralo de violação de direitos humanos graves, Tímor-Leste. O povo e a igreja exigem agora a justiça, que ainda não foi feita em Timor-Leste. Na minha maneira de ver, se eu conheço um bocado do povo timorense, depois a reconciliação virá por si própria. Mas julgo que com uma condição, sobretudo aqueles que cometeram crimes, evidentemente uma das condições para que eles possam ser reinseridos na sociedade timorense, é que aceitem passar pela justiça. Pelo menos os que cometeram crimes. Perdão, mas tem que insistir também na justiça. Eu já ouvi dizer, não, discordância de certos líderes por comigo, discordância de certa elite dos embaixadores diplomática, não é? Que faça muito bem a diplomacia, enganá-los uns aos outros. Mas para nós que estamos no terreno, a gente vai à verdade. Se nós queremos uma reconciliação bem feita, aqui, neste momento, agora e aqui, a raiz, a base terá de ser a justiça. Sem que os culpados tivessem sido julgados, os timorenses aliviaram parte da dor com a alegria da chegada do mais carismático dos líderes. Depois de anos de guerrilha e de prisão, Xanana entrava em Dili. Viva Timor-Leste! Viva! Viva povo Timor-La-Rosae! Viva! Viva! Viva Folindio! Viva! Viva Sena Redor! Viva! Viva! Agora esperamos a presença dele para poder construir a nação de Timor para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E é deste homem que uma nação inteira espera respostas. Xanana percorreu o território e deu-se conta da crise, de um povo dividido que exige justiça, reclamando dos dirigentes políticos um rumo claro. E foram muitas as críticas dos chefes tradicionais. Dos chefes e da população. Eu creio que todos conhecem bem a situação de certa ou de potencial conflituosidade na sociedade timorense, provocada consciente ou inconscientemente por alguns grupos. E agora o nosso dever é precisamente esclarecer à nossa população o porquê dessa demora toda e, portanto, um apelo à paciência, um apelo à fé e à confiança para a boa direção. A direção, neste caso concreto, é o CNRT e a UNTAET. Mas o CNRT pode apenas ser consultado. É a UNTAET, a Administração Transitória das Nações Unidas, responsável pela governação do território, que são igualmente exigidas soluções rápidas. Para nós o princípio é este. A Igreja já falou no passado. Nós já falámos. Durante os 18 anos que estou aqui em Dili, nós quase éramos a única voz, não é? Além da voz da diáspora. Mas agora, já que eles estão cá, os partidos políticos estão, os líderes estão, nós recuamos. Damos o espaço todo a eles para se demonstrarem que são políticos, que são dirigentes. Portanto, nós apoiamos e, graças a Deus, é o momento deles começarem a reconstruir. Portanto, clivagem em que sentido? Nós não temos pretensão de ser uma força política. A nossa força é apenas moral, mas uma moral que exige que os líderes sejam justos, sejam honestos, sejam capazes de sacrificarem os seus interesses particulares por interesses comuns e timor. A nível de formação de quadros. Bom dia, do dia mesmo. O espírito corazem não é um material não é um material. Que se bispo dom Brasililão do nascimento, que é um homólogo, que se líder uma colíção católica, que é um grupo produzir nebrane no espírito matene, que se dedica no educa o povo timor-leste. Essa particularidade é o dom do Brasil do Nascimento União, hoje termina a honra. Mas é o nome do Nhamatene Kirakne, que é o líder político timor-leste, que é o nome do Nhamatene Kirakne, que é o nome do Nhamatene Kirakne, que é o nome do Nhamatene Timor-leste. Os artigos da Opela Sola na Madén, que é o nome do Nhamatene Kirakne, que é o nome do Nhamatene Kirakne, que é o nome do Nhamatene Kirakne. Os artigos do Nhamatene Karaj traveled à h� dã. Oкуvisione börjava de ur .. As artigos da Rapazena Kirakne e a vowificia é o nome do Renato Kirakne. E as artigos do Nhamatene Kirakne, que é chaud, tem uma nerveira da prisiónופia, com uma im Hermosa ir disturbedi para uma im styro-lente. mas ela consegue recuperar no transporte da riqueza do Hospital Nacional Guido Valdares. O bispo já colocou na minha vida. Ainda não se lembra, mas está sempre fazendo oração para a mãe de Roma, hoje em dia, lhe no Dalandia, para viver com uma creda católica hoje em dia, hoje em dia, e vai fazer-lhe digno para a minha. Reportagem CLTV CLTV